A situação é de alerta, porque a Defesa Civil emitiu uma informação sobre o aumento de instabilidade do clima agora no início da noite. Segundo o órgão, há possibilidade de temporais, granizo e descargas elétricas em pontos isolados do nosso estado. E agora a gente vai falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Olha, daqui a pouquinho, é dentro de instantes, o Grêmio, que já está em campo lá no Uruguai em aquecimento, se prepara para enfrentar o Defensor na estreia da Libertadores. A partida começa às 7h15 e o Tricolor Gaúcho vai em busca do Tetracampeonato da América. Logo mais, Defensor e Grêmio escrevem mais uma página na história. Com 114 anos, o Tricolor Gaúcho vai para a disputa da 18ª Libertadores. O ano passado, reservou o tri da maior competição da América. Mas e agora? Por que não sonhar com o Tetra? A gente sabe o quanto é difícil ganhar uma Libertadores e esse grupo conseguiu esse feito. Agora a gente tem a possibilidade de tornar o Grêmio o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão. Isso não é pouca coisa. A conquista mais recente foi a Copa Sul-Americana. Contra os argentinos do Independiente, o título que veio nos pênaltis deu uma carga de confiança aos gremistas. Esse título da Recop vai ser bem importante para o restante do ano dessas competições que a gente tem pela frente. Deixa a gente um pouco mais tranquilo. Um ambiente de trabalho bom para a gente começar mais um Libertadores. Antes da estreia, o time de Renato realizou treinamentos já em solo uruguaio. O Grêmio também conheceu o palco da partida. O Luiz Franzini tem capacidade para cerca de 18 mil pessoas. Quanto à equipe da casa, os gremistas garantem. Estão preparados e até acostumados a enfrentar clubes assim. É um time brigador. Um time também que costuma fazer muitas faltas. Mas a gente viu ali que a gente vai tentar neutralizar os pontos fortes deles e pegar eles nas dificuldades que ele tem. Jogar aqui no Uruguai sempre é muito complicado, um clima bastante hostil sempre. Mas a gente está ciente de tudo, preparado. A gente sabe que Libertadores é assim, principalmente quando se joga fora de casa. Defensor e Grêmio jogam daqui a pouquinho. Às 7h15 da noite, a bola rola em Montevidéu. É o primeiro passo gremista rumo ao tetracampeonato da Libertadores da América. Tchau.